A gente está chegando há alguns dias, faltassem 17 dias para o presidente eleitoral, o dia do povo a reconhecer, realmente escolhi o vereador que trabalha, escolhi o prefeito que trabalha, mas é lá que eles vão ser julgados e é lá que vai ter a resposta para cada um de nós. E eu tenho certeza que o meu trabalho, todo o que eu fiz durante esses, não só fui o vereador, 12 anos na política, 12 anos trabalhando no povo com exceção de análise, então lá dentro o povo até a consciência e a resposta vai ser dada, minha consciência está tranquila e não me abaixe minha cabeça porque Deus, eu peço a atenção a Deus todos os dias, para continuar com a ideia de vocês, meu povo, a quem me procura cada dia e a cada hora, independente do dia e do horário, Deus abençoe a todos.